Olá meus queridos telespectadores e hoje galera eu vou dar um trato aqui mas antes de começar o vídeo ligar a máquina para barulheira que eu vou botar uma música em seguida para ir dando a editada ficou bem legal para você toque no botão de se inscrever e no sininho das notificações para ficar sabendo do que entra no canal as novidades que vai ter novidade vou tá chegando aqui ó eu tô limpando aqui já para chegar novidade e breve teremos mais outras que só você se inscrever para saber vamos lá e aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, velho. Vou apertar ele perigoso, olha só. Não aguentou o pau de cortar... Tchau. 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 Tchau.